Eu deixei esse bônus para o final com um objetivo, porque não adianta nada você observar todos esses sete pilares, essas sete lições preciosas que foram faladas anteriormente, se você não prestar atenção nessa de hoje. Você que de repente chegou nesse canal, nesse vídeo, através desse conteúdo, não tem problema. Termine esse e depois você parte para os outros sete e seja abençoado, seja próspero em nome de Jesus. A gente desenvolve às vezes uma ideia distorcida na cabeça dos nossos filhos, ou talvez você teve a sua cabeça distorcida por seu pai em relação a quem é Deus para você. Nós alimentamos na cabeça das crianças a figura de um Deus carrasco e de um Deus punitivo. Olha, não faça isso porque senão Deus vai te punir, Deus vai ficar chateado, Deus isso, Deus aquilo. E a pessoa cresce com essa característica de não fazer algo por medo de Deus punir ou prejudicar ou castigar, quando na verdade ela deveria observar a prudência em ser feito algo ou não. Deixa eu te explicar melhor. Se você me colocasse no desafio, por exemplo, você tem coragem de pular de um prédio de dez andares dentro de um rio, eu vou te dizer que tenho, eu tenho coragem. Eu fui militar, né, 15 anos, já fiz algumas coisas lá e olhando para essa situação eu seria capaz sim de pular. Aí você me pergunta, você pularia agora? Certamente eu ia dizer que não. Mas por que não? Por medo? Não, por prudência. Não me convém pular de um prédio de sete andares num rio para provar algo para quem. Eu já acredito em mim, eu sei que eu sou capaz, eu não preciso provar nada para ninguém. Agora, se a situação for um pouco mais delicada, por exemplo, lá no rio está o seu filho se afogando. Você pularia? Lógico que pularia. Pularia agora? Sim, pularia agora. Por quê? Porque para mim é mais prudente pular e salvar a vida do meu filho do que provar algo para alguém. Então, duas situações em que eu não fui influenciado pelo medo, mas sim pela prudência. Na primeira delas eu posso, eu tenho capacidade, mas eu não pulo. Não é prudente para mim, mas na segunda eu até tenho a opção de pular ou não, mas é mais prudente para mim salvar o meu filho que está lá embaixo. Então, essa relação, essa ilustração serve muito em relação às nossas atitudes para com Deus. Nós servimos a um Deus do impossível. Então, cada um deve ficar no seu lugar. Ele é Deus e nós somos criaturas dEle. Nós existimos para servi-Lo. Então, tendo essa característica como o norte, Ele é o Deus do impossível, eu preciso acreditar nisso que eu estou falando. Ele é o Deus do impossível. Por quê? Porque se Ele é do impossível, eu sou criatura dEle, eu sou obediente ao que eu posso fazer. Aquilo que eu posso fazer, eu devo fazer. Se é possível, eu faço. Se é impossível, Deus faz. Agora, veja bem. Se é impossível e Ele faz, Ele é Deus. Mas se é impossível e Ele não faz, Ele continua sendo Deus. Eu tenho que ter essa noção, saber quem é Deus e quem eu sou e ser temente a Ele. A nossa relação para com Ele não é de medo, mas sim de temor. Um judeu, ele tem noção muito clara de quem é Deus para ele e do que ele é capaz. Então, ele executa tudo o que está possível ao alcance dEle. Por isso que se você observar todas essas sete lições preciosas dessa série, certamente você será uma pessoa próspera e abençoada. Porque você só disputa com você mesmo. Se você acredita que não é capaz, você está certo. Mas se você acredita que dá conta do negócio, você também está certo. E eu te digo mais, você está mais do que certo. Você está no caminho que Deus espera que você siga. Você deve multiplicar os tesouros que Ele te confia e não fazer como aquele servo imprudente que escondeu o seu tesouro, enterrou, com medo de perder aquilo que Ele tem. Você tem que ser ousado e prosperar, multiplicar. Nós nascemos para isso. Nós somos criados para isso. Que Deus te abençoe. Um excelente ano de 2021, um excelente Natal. E não esqueça de compartilhar com outras pessoas, para que outras pessoas também sejam prósperas e alcançadas pelo poder dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém.